Se você gosta de gatos, games de aventura ou já quis ser o gato e não conhece Stray ainda, você precisa urgente conhecer. O jogo permite que você incorpore um pequeno gato vermelho rajado e ele impressionou o mundo e explodiu em recordes na Steam e na Twitch nas últimas semanas. Stray conta a história de um gato rajado vermelho que tenta voltar para casa, para sua família de gatos, para sua colônia, depois de ter dado uma voltinha que saiu mal sucedida, que ele caiu depois de um salto que não deu muito certo e acabou se perdendo dos seus familiares felinos. Então todo game gira em torno desse gato vermelho fofo tentando voltar para casa. Não tem como não se apaixonar. Até o nome do jogo gira em torno disso, porque Stray significa que se desviou, que se perdeu. E se isso já foi o suficiente para te instigar a jogar Stray, para te interessar, já deixa o teu like. Se não, já deixa o like só por eu estar gravando aqui. Atacada da rinite com o olho vermelho e debaixo de uma chuva danada. Então dá essa forcinha. Então, que tudo fica melhor com gatos, os amantes de gatos já sabem. Agora o Stray veio trazer isso e espalhar isso para o mundo. O jogo do gatinho foi desenvolvido pela Blue 12 Studio, a mesma que fez Terraria. E lançado pela Anapurna Interactive no dia 19 desse mês, 19 de julho, para PS4, PS5 e PC pela Steam. E é um sucesso absoluto. Com direito à comunidade própria no Twitter. E o game, inclusive, já está no topo da lista dos melhores jogos de 2022. Com mais de 42 mil votos e 98% das avaliações positivas. O gatinho conseguiu, inclusive, destronar o Kratos. Colocando God of War de 2018 em segundo lugar no ranking. Então esse gato não veio para pouca coisa, não. A representatividade da comunidade dos gateiros aí no mundo gamer. O Stray conseguiu agradar até os gatos na vida real. Os pets na vida real. Gatos e cachorros. E os seus donos postam os videozinhos dos seus animais interagindo com o jogo enquanto eles jogam nessa comunidade que eles criaram no Twitter. O Cats Watch Stray. Dá um confere em alguns videozinhos retirados da comunidade. E aí o Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, qual vídeo você gostou mais? Se animou? Vai jogar Stray ou você já tá jogando? Conta pra mim aqui embaixo nos comentários. Porque eu já, com certeza, já garanti. A minha cópia do jogo pela Steam. Vou jogar pelo PC. E esse final de semana eu já tenho o compromisso. Serei um gato perdido tentando voltar pra casa. Incorporarei um gato. Mais do que eu já sou normalmente. Uma alma meio felina. Enquanto a história do gato de Stray, ela é empolgante e até divertida. A dos felinos perdidos do mundo real não são nada divertidas e empolgantes. Muito pelo contrário. A de milhares de Strays da vida real tá muito longe de ser. E pra ajudar os heróis da vida real que resgatam esses gatos de rua pra levar pra abrigos e tentar dar uma vida melhor pra esses gatos é que os desenvolvedores e os lançadores do game fizeram uma parceria com associações de proteção a gatos como a Nebraska Human Cats e a Cats Protection onde as pessoas doam 5 dólares pra uma dessas instituições pra uma dessas sociedades de benfeitoria animal e concorrem a uma cópia do jogo que é um baita no estímulo pra quem curte o jogo abrir um pouquinho a mão e ajudar esses gatos. E essa história vai um pouquinho além apenas do protagonista do jogo. Ela tá ligada também ao gato real o gato da vida real que deu origem ao jogo. Esse gato chama Mortal E ele era um gato de rua abandonado também que quando foi encontrado pelos seus donos tava muito fraco e ficava se escondendo debaixo dos carros pra poder encontrar algum tipo de abrigo e refúgio tentando sobreviver nas ruas, né? Alguma semelhança da história do game com a história do gato da vida real? Pois é. Foi por isso, então, que os desenvolvedores junto com a Anapurna acharam natural essa iniciativa de tentar incentivar a doação as pessoas a doarem dinheiro pra poder ajudar a causa animal dos gatos no resgate dos gatos. E aí, o que você achou? Já conhecia essa história de background do jogo? Pois é, nem tudo é só o superficial, né? Às vezes tem alguma coisinha por trás e às vezes é alguma coisa uma história até bem legal. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou desse tipo de conteúdo diferente que não é um conteúdo educacional, digamos assim nem de cunho, mas científico, instrutivo é uma curiosidade, alguma coisa que envolve os patches mais um lançamento, um game, um aplicativo alguma coisa assim, um produto alguma coisa diferente que você queira ver aqui deixe nos comentários, deixe seu like deixe uma sugestão que eu traga esse tipo de conteúdo diferente pro canal tô querendo trazer coisas diferentes pro canal mas eu preciso do feedback de vocês então eu preciso muito do comentário de vocês eu preciso muito dessa resposta do que vocês estão achando legal e do que vocês não estão achando legal tá? Um bom final de semana a gente se vê no próximo vídeo e bom jogo pra vocês tchau!